Para mim, poucos filmes têm a capacidade de encantar e, ao mesmo tempo, perturbar como essa animação francesa aqui, nada convencional, de 1973. Nessa distopia surrealista, nós humanos somos escravos, brinquedo ou, com sorte, bichinho de estimação de uma raça de alienígenas azuis gigantes. Através de visuais psicodélicos inesquecíveis, o longa debate sobre o comportamento humano e o seu impacto na sociedade, e também sobre como o conhecimento pode ser a arma mais poderosa, mesmo contra inimigos gigantes e imponentes. Inquietante, estranho, imaginativo e, às vezes, bem cruel também, Planeta Fantástico é uma das minhas distopias favoritas e pode ser uma boa pedida aí para quem quer se aventurar em um universo desconhecido, que incomoda justamente por não ser tão desconhecido assim. Gostou da dica? Deixa o like e me segue aqui para outras, então.